Muito bem, rapaziada, bora seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre os três jogadores que, na minha opinião, entrarão mais pressionados nessa próxima temporada da NBA. E quando eu falo pressionados, rapaziada, eu tô me referindo a título, tá? Tô me referindo a ser campeão, a levantar o caneco. Então, são três jogadores que, na minha visão, entrarão nessa temporada com muita pressão pra ser campeão, fechou? Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos aqui com o primeiro nome e é o Sr. Kevin Duran. Eu acho que o Duran, ele entra nessa temporada muito pressionado porque essa pode ser a última chance que ele vai ter de provar que ele consegue ser campeão fora do Golden State Warriors. Eu sei que ele fala muito que ele não tem que se provar, que o legado dele já tá feito, que ele não precisa provar nada pra ninguém, mas dá pra você perceber que o Duran, ele tem essa vontade de mostrar que ele consegue, sim, liderar um time ao título. Que ele não... que dá pra ele ser campeão sem estar jogando do lado do Curry, do Green, do Steve Kerr. Dá pra ver que ele tem essa necessidade. Deu pra ver isso quando ele foi pro Brooklyn pra jogar com o Curry e depois com o Harden e deu pra ver isso quando ele foi pro Phoenix Suns. Ele tem essa vontade. Ele tem essa vontade. Ele quer provar que ele não é dependente do Warriors, né? E que ele consegue ser campeão sem estar ali embaixo das asas do Curry e tal. Então, ele tem essa vontade. Dá pra você ver que ele tem essa vontade. E eu acho que nesse ano, ele pode ter talvez a sua última grande chance de conseguir isso, porque ele tá num time bom e no papel tem um elenco muito bom com Bradley Bill, Devin Booker e companhia. Ele vai ter um treinador excelente, um dos melhores treinadores que ele teve nos últimos anos. Eu acho que desde que ele saiu do Warriors, ele vai ter agora o seu melhor treinador. Esse pós-Wayers, o Budenhauser, provavelmente é o melhor treinador que o Duran teve. Porque ele teve o quê? Ele teve o Steve Nash, ele teve o Frank Vogel, teve o Valg, né? Que jogou ali, né? Que jogou não, né? Que treinou ele ali no Brooklyn por um tempinho. Então, eu acredito que, mano, o Budenhauser é o melhor treinador que o Duran teve desde que ele saiu do Golden State. Então, as ferramentas pra buscar um título, ele vai ter. Ah, Luiz, mas você acha que o Phoenix Suns tem chance mesmo de ser campeão? Eu não coloco entre os favoritos. Mas é difícil você olhar pra um time que tem Duran, Booker, Bill e o Budenhauser ali no comando. É difícil você olhar pra um time desse e tirar da briga por título. Então, eu acho que tá na conversa. Eu acho que tá na conversa. E eu não sei se o Duran vai ter ainda a oportunidade de dividir quadra com caras tão talentosos como ele vai dividir nessa temporada. Porque o Duran tem 35 anos, né, gente? Beleza? Ainda tá jogando muito, ainda é elite. Mas, né? Por exemplo, eu não vejo o Kevin Duran jogando no Oklahoma, por exemplo. Eu tô pensando em times jovens e que estão em ascensão. Eu não vejo o Kevin Duran jogando no Denver. Não vejo. No Minnesota, talvez. Mas a questão do salário pega muito. Então, talvez, essa seja a última janela que o Duran vai ter pra, mano, ganhar longe do Golden State. Existe a possibilidade dele voltar pro Warriors também. Mas aí seria meio que uma comprovação de tipo, mano, você só consegue ganhar mesmo se tiver no Golden State, né? Então, eu acho que pra ganhar longe do Golden State, essa talvez seja uma das últimas oportunidades que ele vai ter. Então, eu acredito que o Duran, ele entra nessa temporada muito pressionado por conta disso. Do tipo, mano, se não ganhar agora, a possibilidade de você terminar a carreira sem mais nenhum título, e sem nunca ter liderado uma franquia ao título, porque apesar dele ter sido o MVP das finais, nas duas finais que ele ganhou, todo mundo coloca aquele time sendo o time do Curry. Porque, de fato, é o time do Curry. Foi o time do Curry. E sempre vai ser o time do Curry. Então, eu acho que o Duran, ele entra nessa temporada muito pressionado por conta dessa questão. Dessa ser talvez uma das últimas, se não a última chance que ele vai ter de provar que ele consegue ganhar longe do Golden State. Então, pra mim, o Kevin Durant é um dos três jogadores que entram mais pressionados nessa próxima temporada. Segundo nome aqui da minha lista é o Damian Lillard. O Lillard, ele já foi um dos jogadores mais pressionados na temporada passada, por conta de toda a novela que foi a saída dele do Blazers e a chegada dele no Bucks. Ele entrou na temporada passada recebendo essa pressão do tipo, ó, você deu o seu showzinho pra sair, queria jogar num time forte, você tá jogando num time forte. Você tem o Yannis Antetokounmpo do seu lado. Então, se não ganhar agora, não ganhar mais. Então, ele já teve que lidar com essa pressão no ano passado. E eu acho que pra esse ano a pressão vai ser ainda maior, porque ele vai seguir o Bucks, vai seguir sendo companheiro do Yannis, vai seguir tendo um time muito bom ao redor dele. Só que tem aí o acréscimo, tem aí o plus de que o Bucks foi decepcionante temporada passada. Ah, lidou com lesão e tudo. Beleza, lidou com lesão. Mas não muda o fato de que caiu na primeira rodada do playoff. Então, pra aumentar ainda essa dosagem de pressão em cima do Lillard, tem o fato de que na primeira temporada dele com o time, o time não passou da primeira rodada. Então, o Lillard, ele vai ter que lidar com a pressão muito grande nessa temporada. E se o Bucks não chegar pelo menos numa final de conferência, a narrativa de que o Lillard é um espantatítulo, é o Harry Kane da NBA, essa narrativa vai ganhar ainda mais força, mano. E o Lillard não tá ficando mais jovem. Não dá pra ele ficar desperdiçando chance de ser campeão. E tem também aí o papo, e é um papo muito forte, de que o Yannis pode, talvez, forçar uma troca se o Bucks não chegar longe nos playoffs nessa temporada. Então, essa pode ser a última janela de título pro Lillard, mano. Então, ele vai entrar muito pressionado. Muito pressionado. Então, Damian Lillard é o segundo nome da minha lista. E pra fechar, terceiro e último nome, Joel Embiid, né, gente? O Embiid, talvez ele seja o jogador que vai entrar mais pressionado nessa temporada, porque acabaram as desculpas, né? As desculpas acabaram. O Embiid, ele vai ter, ao lado dele, um dos melhores elencos da NBA nessa próxima temporada. Paul George, Maxey, Kale Martin, André Drummond, Kyle Lowry, Eric Gordon, Nick Nurse no comando. Olha o elenco que ele vai ter, irmão. Olha esse elenco que ele vai ter. Então, assim, se ele não passar de uma segunda rodada nessa temporada, eu vou parar de defender. Eu que sou um dos grandes defensores do Embiid aqui no YouTube, eu vou largar a mão. Eu vou parar de defender o cara, porque... não tem mais como defender, mano. E também não é como se o Embiid nunca tivesse tido grandes companheiros ao lado dele. Vai ter agora um Maxey em ascensão e um Paul George que vem de uma temporada muito boa, uma temporada onde ficou saudável, mas ele já teve Jimmy Butler, já teve James Harden recentemente, teve ali um Ben Simmons que, na época, jogava muita bola. Então, ele já teve ali bons companheiros. Ele já teve ali algumas janelas de título. E ele não aproveitou. Ah, mas ele nunca chegou saudável, Luiz. Tem que ver que o Embiid machuca. Tá bom, mas eu sei que é duro falar isso, mas as lesões meio que são culpa dele. Ah, mas ele não controla isso. Gente, o que eu sempre falo aqui? Ficar saudável, estar disponível, é uma qualidade. E como é uma qualidade, tem jogadores que têm essa qualidade e tem jogadores que não têm. E o Embiid nitidamente não tem essa qualidade. Não tem essa qualidade. Então, ah, ele sempre se machuca, ele nunca chega inteiro no playoff. Ah, então acho que tá na hora dele, né, pensar em como melhorar isso, porque não dá mais, não dá mais pra usar isso como muleta. Ele precisa ficar saudável, ele precisa chegar bem no playoff. e chegando bem, estando com condições, ele precisa colocar esse time no final de conferência. No mínimo. No mínimo. Até porque o Embiid não tá ficando mais jovem. Não tá ficando mais jovem. Então, eu acho que o Embiid, pelo histórico dele de nunca ter passado de uma segunda rodada, e pelo fato dele ter ao lado dele um elenco absurdo, de terem dado pra ele Paul George, o Maxey, e terem colocado ali um baita de um treinador, porque isso também era desculpa. Ah, mas ele nunca teve um grande treinador, né, gente? Pô, Doc Rivers, o Brown. Agora ele tem simplesmente o Nick Nurse, um dos melhores treinadores da liga há alguns anos. Então, eu acho que tudo isso faz do Embiid o jogador mais pressionado nessa próxima temporada, pelo menos na minha visão. Então, fechando a minha lista, eu vou de Joel Embiid. Então, esses são os três jogadores que na minha visão entraram mais pressionados pra ser campeão nessa próxima temporada. Eu quero ver se você concorda. Você colocaria mais algum nome? Você discorda de algum dos nomes que eu coloquei aqui? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, e é isso, tá bom? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e tchau, tchau.